Este advogado é referência não só por sua trajetória profissional, mas também por ter sido o mais longevo presidente da subsessão da OAB de Maringá, tendo ocupado a função entre 1965 e 1975. Neste episódio, apresentaremos a biografia de Ivan Neves Pedrosa. Sejam bem-vindos aos Advogados da História! Introspectivo, de pouca fala, não posso me esquecer, um professor que, numa única folha de papel, ele fazia uma petição bem fundamentada, inclusive, se não um dos maiores advogados da história de Maringá. No campo histórico, é sempre arriscado cravar quem foram os primeiros a chegar em determinadas áreas e regiões. A ausência de documentos não nos permite estabelecer tais listagens com precisão. Contudo, podemos destacar um advogado que figura entre os pioneiros a fixar seu domicílio na ainda incipiente cidade de Maringá, e que por aqui residiu por mais tempo. Trata-se de Ivan Neves Pedrosa, que foi um dos fundadores da subsessão da OAB, e também o presidente que exerceu por mais tempo o cargo, ao longo de uma década. Ivan Neves Pedrosa nasceu em 8 de novembro de 1923, na cidade de Monteiro, na Paraíba. Graduou-se pela tradicional Faculdade de Direito de Recife, em 1949. Ele foi amigo do Ariano Suassuna. Ele fez parte da mesma turma de Direito na Faculdade de Recife do Ariano Suassuna, e mereceu até uma dedicatória em um dos poemas do grande escritor. Esse dado não é um dado pitoresco. É só para dizer que quem chegava a formar um curso superior, naquele período, fazia parte de uma elite. Não necessariamente da elite econômica, mas você cursar uma faculdade, era você mudar de patamar nas janelas de oportunidade da sociedade, porque o filtro era muito rigoroso na época. Não havia uma janela democrática para o curso superior. Sua chegada por aqui se deu logo na sequência, em 21 de abril de 1950, antes da emancipação política municipal e da instalação da comarca de Maringá. Segundo o próprio advogado destacou, sua vinda para a nova cidade foi motivada por um amigo, que havia conhecido a região e percebido a prosperidade. Quando aqui chegou, Ivan Neves Pedrosa encontrou apenas três colegas atuando na advocacia. E devido a ainda sermos distrito, sua atuação estava muito vinculada à sede Mandaguari. Mesmo assim, seu escritório foi montado em uma sobreloja, na Avenida Brasil, aqui em Maringá. Depois, transferiu sua banca advocatícia para uma das salas do edifício João Tenório Cavalcante, na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Avenida 15 de Novembro. Essa é a história, né? Ele foi um dos primeiríssimos advogados de Maringá e era um homem solene. A cidade inteira respeitava o doutor Ivan, um senhor advogado, circunspecto assim, né? E quando ele falava, estava falado, né? E ele, além de advogado, ele era um purista da língua portuguesa. Em uma entrevista que concedeu para a OAB, Ivan Neves Pedrosa revelou que na época em que chegou por aqui, o profissional da advocacia era uma personalidade muito destacada no meio social. Entretanto, os que mais apareciam eram os que faziam júri, devido à atenção que atraíam para si. É bom salientar que o início da década de 1950 apresentava uma Maringá ainda bastante limitada, carente de diversos serviços básicos. Por isso, eram várias as demandas, sem possibilidade de especialização. E essa é a razão que os advogados atendiam de tudo o que surgisse em suas bancas, desde questões criminais, familiares, até contratos agrícolas. Mesmo com seu pioneirismo no meio jurídico, Ivan Neves Pedrosa não ingressou para a política propriamente dita, mas esteve vinculado à justiça eleitoral, quando qualificou eleitores para uma das primeiras eleições do município. Aliás, acabou desempenhando essa função não só em Maringá, mas também por toda a região. Com o seu engajamento, Ivan Neves Pedrosa também se envolveu com a organização corporativa. Em 1953, foi um dos fundadores da Associação dos Advogados de Maringá. E claro, também participou do movimento que resultou na criação da subseção da OAB em Maringá, no ano de 1958. Depois disso, Ivan Neves Pedrosa voltaria a integrar a direção da entidade, e em 1965 foi eleito seu presidente. exerceu a posição por cinco mandatos consecutivos, de 65 a 75. Com a criação da Faculdade de Direito, o doutor Ivan tornou-se professor de Direito Civil. E eu diria sem chance de errar, eu fiquei na Faculdade de Direito da UEM mais de 30 anos, O professor Ivan Neves Pedrosa foi um dos cinco melhores professores que já passaram pela universidade. Ele muito metódico, sempre de uma postura irrepressível, uma qualidade de ensino fantástica. E o doutor Ivan, muito conservador. Um fato curioso é que, mesmo com o advento do computador, ele advogou até alguns anos atrás, quando faleceu. Mesmo com o advento do computador, o doutor Ivan Neves Pedrosa usava datilografia. Ele nunca usou um computador. E brincam até que algumas de suas expedições tinham que levar o carro da máquina de datilografar, porque ele passava da margem. Mas sempre brilhante e, sem dúvida alguma, marcou muito, toda uma geração. Concomitante ao período em que presidiu a subseção da OAB, atuou na Faculdade Estadual de Direito de Maringá, como vice-diretor e diretor. Dentre suas realizações à frente da subseção, destacam-se o persistente trabalho de defesa dos interesses da classe em face do sistema tributário municipal. E também os diversos atendimentos gratuitos promovidos à comunidade carente. Mas uma ação de enfrentamento merece destaque. A partir de 1964, o Brasil ingressou o período da ditadura militar. Momento que o governo federal tentou extinguir a ordem dos advogados do Brasil, com sua respectiva absorção e subordinação ao Ministério do Trabalho. De forma corajosa, Ivan Neves Pedrosa, por intermédio da subseção de Maringá, despachou um ofício em 1968, questionando a posição da OAB Paraná em prol da manutenção do órgão. Uma pessoa muito séria, sempre austero. Eu acho que foi o último dos advogados que permaneceu, acredito que até o falecimento dele. Ele trabalhou sempre um senhor muito distinto. O que marcava muito eram os cabelos brancos, a elegância no trajar e sempre estudioso, sem contar que foi o nosso terceiro presidente, salvo engano, da minha parte. A ficha de realizações de Ivan Neves Pedrosa por Maringá ultrapassa, claro, as fronteiras do mundo jurídico. Apenas para se ter ideia, ao lado de José Celidônio e Bruno Lécio, o advogado idealizou o Clube Olímpico no início dos anos 1960. Conhecido por certo tempo como o majestoso do asfalto, por estar em uma via de grande circulação, Ivan Neves Pedrosa respondeu pela presidência da primeira gestão deste clube. Mas o campo jurídico era seu espaço cativo. O primeiro grupo de acadêmicos do curso de direito que colou o grau na cidade, em fevereiro de 71, teve Ivan Neves Pedrosa como nome de turma de formandos. Ético, colaborativo, inclusive eu lembro que no processo que eu atuei, em que ele estava do outro lado, precisava intimar uma testemunha dele em Campo Morão e uma minha. Então, normalmente, o advogado pega a carta precatória para levar para outra comarca, leva a dele, o outro advogado, que se vire, né? Ele pegou a dele, a minha, levou lá para cumprir as duas, depois me avisou. Então, o Ivan Neves Pedrosa era um advogado clássico dos primeiros de Maringá, também, uma personalidade marcante aí na advocacia, muito culto, muito culto. E um professor também dos mais respeitados que passaram aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Eu tive relacionamento com ele, posteriormente na advocacia, ex-adverso, mas ele era muito inteligente, muito objetivo, muito claro e muito persuasivo nas suas ideias, muito convincente. Era uma pessoa que também cativou, né? Era um dos líderes da advocacia, né? Pela sua relevância para a área e pela longevidade de sua atuação, em 2013, o advogado Ivan Neves Pedrosa foi homenageado durante a sétima edição do Congresso Jurídico, promovido pela subsessão da OAB de Maringá. Também conheci desde quando ele era solteiro, ele era... a gente enturmava com os outros solteiros da cidade, no Grêmio dos Comerciários, no Aeroclube. Foi ali que ele começou a namorar a Leonor. Leonor era uma moça bonita, trabalhava lá no Bradesco. E acompanhei o namoro deles o tempo todo, até que eles se casaram. Casado com Leonor Pedrosa, em 21 de setembro de 2018, o advogado pioneiro faleceu. Tinha 94 anos. Bom, o doutor Ivan Neves Pedrosa foi um grande advogado, um advogado respeitado, tanto pelas autoridades do Poder Judiciário, das demais autoridades constituídas, como também pela própria sociedade. Ele era um espelho para a advogacia. Pernambucano, muito preparado, e que foi o protagonista aqui na nossa região, não só na cidade de Maringá, protagonizou a história da ciência jurídica. Como advogado, inclusive o doutor Ivan, se não me falha a memória, ele foi o que lecionou a primeira aula de direito da Faculdade da Universidade Estadual de Maringá. Você conhecia a história de um dos primeiros profissionais do campo jurídico de Maringá, Ivan Neves Pedrosa? O próximo episódio da websérie Advogados da História trará a história de vida de um importante personagem do meio. Falaremos sobre José Plínio Silva. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.